Bem, para a frente é que é caminho. Já. Que lugar é este? Que maneira mais complicada de esconder o raio do tesouro. Para que lado vamos? Ah, espera um segundo. Há números romanos no canto do mapa do Drake. Têm que ter algum significado. Eu fico a vigiar enquanto tu descobres uma forma de atravessarmos para o outro lado. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tem que ter algum significado. Tchau. Tchau. Ei, consegui. Ei, cuidado. Essa coisa não perde. Oh, oh, oh. Nate! Tudo bem? Eu estou bem. Tchau. 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 Vê se descobres uma maneira de abrir este portão. Eu espero aqui. Tchau. 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 Obrigada, Nate. Tchau. Ei, Buller! O último homem vivo fica com o ouro. Perdeste. Mata-os aos dois. Estou a vê-los. Eu estou aqui! Estou a terres. Estou amado. Masca-os. Estou a terres. O que é isso? E aí, tu idiota! Ok. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Acho que há um tipo de escada mecânica lá em cima. Aqui vamos nós. Lá está ele. 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 Estás a brincar. Lá está ele. 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 E aí, bem, hein, Elvis? Ele está ali. Ele está ali. Vamos tentar assim. Não há nada aqui. É sempre a mesma história. Nate? É o Drake. Nunca o encontrou. Acabou por morrer aqui. Lá se foi o grandioso. Desperdiçou a vida. Para nada. Nate? Estás pronto para continuar? Sim. Mais do que nunca.